Música Como é que eu pude ser tão idiota? É óbvio que eu... É pra acabar com a coceira, é pra acabar com a frieira. Hum, quem deixa o celular em cima da fogueira? Por acaso eles tão querendo que o celular exploda? É, cada uma. Alô? Quem tá falando? Como eu faço pra chegar aí? Ok, eu já tô indo pra ir. Oi, eu tô trabalhando na casa do rapaz que sofreu um acidente. E ele está no meio de uma cirurgia. Se quiser, pode ficar esperando naquele sofá. Mas eu acho que o caso é sério, a cirurgia vai demorar um pouco. Mas ele vai ficar bem? Eu lamento não poder te falar. E cadê a família dele? Eu acho que ele não tem família. A mãe dele morreu. E eu nunca soube do pai dele. Entendo. Essa situação parece ser complicada. E é... E eu sinto do fundo do meu coração que eu não posso abandoná-lo. Olha, tenha fé em Deus que tudo vai ficar bem. Obrigada por me dar esperanças. De nada. Apenas tenho pensamentos positivos. Que moça legal. Ainda bem que ele sobreviveu. Ele é tão bonitinho. Mas o médico me disse uma coisa que me preocupou. Se o que o médico disse for verdade, eu prometo cuidar de você. Mas eu acho que isso vai ser difícil pra sua adaptação. Onde é que eu tô? Você acordou! Eu tô muito feliz que você acordou. Você ainda não me disse onde é que eu tô. Você tá no hospital. Por que é que eu não tô conseguindo mover minhas pernas? Porque você sofreu uma lesão por causa do acidente de carro. Então o que o médico me disse era verdade. Ele vai mesmo precisar de cadeira de rodas. Eu preferia ter morrido. Ei! Não diga isso! Você não pode morrer. Por que você finge que se importa? Até ontem eu nem sabia o seu nome verdadeiro. Quem disse que eu tô fingindo? Eu não tô fingindo! Se continuar falando desse jeito, o pessoal vai te expulsar do hospital. Que seja. Semana que vem eu volto e te busco. Semana que vem? Eu vou ficar esse tempo todo sozinho. E aí? Como foi? Não fala comigo não. Eu não quero conversar. O que deu nela? Ai, do nada ela ficou mal educada. Ai, prefiro ter morrido. Que ódio! Isso não é coisa que se fala, animal! Hã? Por que aquela garota tá falando sozinha? Eu, hein? Eu acho melhor eu sair daqui. Vai que essa loucura pega. Essa mina deve ser maluca. Agora eu fico com medo de deixar ele sozinho. Vai que ele faça algo contra ele mesmo. Voltei. Você não disse que ia voltar só na semana que vem? Você falou certo. Eu ia. Não vou mais. É o que te fez mudar de ideia. As suas loucuras. Eu sei que no começo vai demorar pra se acostumar. Mas depois você se acostuma. Você só fala isso porque não tá acontecendo com você. Nem sabe o quanto é vergonhoso pra mim. Oi! Eu fiquei sabendo o que aconteceu com o chefe. Como ele está? Ele ficou um pouco bravo por precisar de ajuda pra ir até o banheiro. Pobrezinho. É nessa hora que uma família faz falta. Eu preciso de um tempo sozinho. Mas você precisa tomar os seus remédios. Agora não. Para de se comportar que nem uma criança birrenta. Você tava chorando? Não. Quer sair pra dar um passeio? Pode ser. Mas primeiro você precisa tomar os seus remédios. Por que é que eu tô sendo tratado que nem uma criança? Aqui é um lugar muito bonito. Eu gostava de vir aqui com a minha mãe. Ela era a única família que eu tinha. E o seu pai? Meu pai nem me quis e me abandonou com a minha mãe. Então, depois disso, minha mãe resolveu me criar sozinho. Já que meus avós também não estavam aqui. Mas anos se passaram e ela acabou desenvolvendo a doença e acabou falecendo. Depois disso, eu conheci uma garota. Ela havia devolvido toda a felicidade que eu perdi quando a minha mãe morreu. Garota, é? Eu tinha me apaixonado por ela. Ela também falava que tinha se apaixonado por mim. Depois disso, ela disse que não gostava mais de mim e agora já tá com outro cara. Quem foi a Lambisgoia que fez isso com o meu anjinho? Seu o quê? Nada, não. Eu só tô tirando o seu cabelinho do rosto. Você tem um cabelo lindo. Ah, valeu. Eu posso te dar sopa? Angélica, é só minhas pernas que não se movem, tá? Eu consigo tomar uma sopa sozinho. Por favor. Nem ferrando. Mas eu fiz sopa com tanto carinho. E você tá sendo rude, mas tudo bem. Você vai ficar sem sopa. Não, 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 não. Pera, volta aqui. Eu ainda tô com fome. Então eu posso brincar de aviãozinho com você? Pode. Olha o aviãozinho. Olá, quem é? Não acredito. Por favor, espere um segundo. Meu Deus. Menino! O seu pai tá aqui. Você deixou ele entrar? Não, porque... Ah, oi, filho. O que o senhor tá fazendo aqui? Isso não é óbvio. Eu vim cuidar de você porque fiquei sabendo do ocorrido. Você veio pra cuidar de mim? Sim, por quê? Algum problema? Você literalmente me abandonou por causa do meu nascimento. Sim, sim. Mas agora eu quero cuidar de você. Mas agora eu não quero ter sua ajuda. Mas você tem que vir comigo. Porque foi você que ficou com toda a herança da sua mãe. E também foi você que arruinou todo o nosso casamento. Quando você nasceu, eu só sabia chorar e chorar. E isso me fez perder o emprego. Porque eu só conseguia me concentrar naquele seu maldito choro irritante. Agora peça pra empregada arrumar as suas coisas. Olha, eu ouvi a sua conversa e... Eu posso cuidar de você. E cuidar de você não vai ser problema nenhum pra mim. Mas ele é meu pai. E eu só sou um idiota que não tem ninguém que se importe verdadeiramente. Não fale assim. Isso não é verdade. Há pessoas que realmente se importam com você. Quem? Meu pai só quer cuidar de mim por causa do dinheiro. Eu me importo de verdade com você. Tu tá falando sério? É claro que eu tô. E eu quero te fazer uma proposta. Que proposta? Foge comigo. Fugir? Mas não tem como eu fugir. Meu pai tá na frente da única saída daqui. Eu tenho meus meios, baby. Só diga se você quer ou não. Se realmente tivesse algum jeito, eu queria sim. Portal. Me leve pra casa com esse gatinho aqui. Opa! É pra já, baby! Bem-vindo à minha realidade. Isso aqui é tudo seu? É, sim. Eu fui a sortuda que ganhou na Mega Sena. Parabéns! Você é realmente muito sortuda. Você é mais. Você nasceu, bilionário. Mas como você sabe? Aquela funcionária de cabelo curto me contou. Nem tudo tem que ser mostrado nas câmeras. Mas se você já tinha todo esse dinheiro, por que continuou trabalhando pra mim? Ah, eu tenho muitas coisas que eu quero te contar. Mas o mais importante é encontrar algum especialista que faça você andar de novo. Você se arrepende de ter deixado seu pai num outro mundo? E você ainda pergunta? É claro que não. Ele me abandonou e depois só voltou por causa do meu dinheiro. Esse pai não presta? Não mesmo. Ele magoou muito eu e minha mãe por ter nos abandonado. Ah, eu ainda lembro que minha mãe gostava muito dele. E a coisa mais chata disso tudo é que ele se casou com outra mulher e teve outra filha com ela. Então, pelo visto, ele só não gostava de mim. Mas pensa comigo. O seu pai deve ter pensado que se sua mãe falecesse, ele tomaria conta da riqueza dela. Mas daí tu nasceu. E ele ficou irritado porque uma grande parte do dinheiro ia pra você. É, tu tá certa. Hoje o dia tá tão bonito. Você quer ir na praia comigo? Óbvio. Hoje nem tem faculdade mesmo. O tratamento tá funcionando super bem. Oi, o que você quer? Eu quero... Eu quero te contar umas coisas que eu ando sentindo aos meses. É algo com a sua saúde? Não, não. É algo relacionado a você mesma. Você não quer mais morar comigo? Até que faz sentido. Você vive viajando pro seu mundo. Não, eu só vou pro meu mundo por causa da faculdade. Então, o que você quer me dizer? Eu te amo e eu tô apaixonado por você, Angélica. E se não for algo recíproco, tá tudo bem. Ai, meu Deus! Finalmente fui correspondida! Eu achando que tu não gostava de mim. Não se preocupem. Eu já devolvi o vestido da mãe dele. E eu sei que vai ter algumas pessoas nesse mundo que vai dizer... Você ainda não sabe o nome dele. Sim, eu sei o nome dele. A empregada dele me disse. O nome dele é Zezinho. Brincadeira à parte. Eu sei que é Justin. E aí E aí E aí E aí E aí E aí